Disseram pra você que tudo acabou A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tomem posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou